Música Procuraria a ambição, a resiliência, a perseverança e muita confiança, mas também muita humildade. A medalha é uma recompensa de todo o esforço, acaba por ser aquilo para que trabalhamos e que pode ou não acontecer, mesmo que não aconteça, nós temos sempre o trabalho feito, então a medalha acaba por ser uma recompensa de todo o esforço e um motivo de orgulho.